Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí Agora, BR-116, KM-42, sentido sul, aqui na base do Itaiópolis, já estava aqui conversando com os meninos da base Beijão, gurizada, obrigada pelo carinho sempre com a gente aí, sempre que a gente para aqui, os meninos, dá super atenção pra nós aí Tá bom, gente? Agora, graças a Deus, o tempo tá bom pra cá, olha, chega a fazer resta, também é o tank de inox, aí brilha muito mais, né? Mas olha as rodas de iluminas, olha aí, olha amor, que imagem, tá fazendo resta, amor Vem cá olhar o vídeo, vem cá, vem cá olhar a imagem Ó, tá vendo? É resta Eu tenho nada azusa, gente Eu tô, o William tá brigando comigo que eu falo coisa com coisa, é um erro É, não, mas lá na minha terra, onde eu nasci Eu sei, mas é, é que a minha mãe também fala A gente dizia, resta, tipo sol, pegar no espelho, alguma coisa que você dizia É, fazia assim, aí a gente falava resta Você diria o quê? Reflexo Eu não falei porque a minha mãe também fala Reflexo, galera, então É, comentariozinho aqui Agora, para eu fazer um cafezinho, deve ser o quê agora, mãe? Falta 20 Praça Vou comprar um celular do Homem-Aranha pra você Não sei, acho que é 7 horas O TRF do ano que falou com o meu celular é o celular do Homem-Aranha O outro telefonar que tá quebrado Tudo quebrado Que ele tinha uma vez, não Gente, fazer um comentariozinho aqui com vocês É, hoje, ó Eu vou tomar um cafezinho aqui E a gente vai até em casa Nossa, a minha rota dessa viagem, pessoal Seria a BR-101 Aí eu vou resumir um pouquinho com vocês O que aconteceu É, a Gabriela, minha filha É, eu já comentei que ela ia ter que fazer uma cirurgia, né A gente foi fazer os exames pré-operatórios E a anemia dela tava muito, muito, sabe Assim, tava com uma anemia muito grande Aí o médico pediu novos exames A gente refez os exames mais detalhadamente, né Ele chegou a cancelar a cirurgia que era quinta passada O médico cancelou Barulho aqui, né Barulho da pista, barulho do tarmoquim Ah, uma coisa O médico cancelou Por causa da anemia dela Aí foi feito novos exames Que ficaram prontos ontem E foi bem preocupante É o que o médico sugeriu, né Ele fez ela baixar o hospital Pra tomar nori por um na veia, né Procedimento simples Que ela ficaria quatro horas no hospital E iria embora Aí aqui quinze dias Eu refazia o hemograma Refazia os pré-operatórios Tudo novamente Pra ver se tava tudo ok Pra fazer a cirurgia Ela vai fazer a cirurgia de um caroço Que ela tem aqui É um cisto líquido Tem água dentro Mas tem que tirar Porque ele tá bem aqui dentro Num lugar que Se deixar pode comprometer Futuramente, né E saúde, gente Olha Saúde e alimentação É duas coisas que a gente Não pode deixar de lado Jamais Não é verdade? Aí Ela teve reação alérgica Hoje Ela saiu do hospital Cinco horas, né Ela ficou cinco horas Ela ficou quatro E deu uma reação Ela chegou em casa E começou a inchar Primeiro inchou uma mão Daqui a pouco começou a inchar outra Inchar todinha E aí Já viu, né Eu me desesperei A mãe Minha mãe Ó Minha mãe Minha mãe é tudo na minha vida Gente, sabe Por isso que eu Tudo que eu puder fazer Pela minha família Eu sempre vou fazer Porque a minha mãe É a mãe dos meus filhos Enquanto eu não estou lá E a família do Ilha É do Bernardo, né Que mora lá com eles Em outra cidade, né São mais os pais, né Então a minha mãe Acompanhou ela Todo dia hoje, né Coitada Minha mãe Já passou Seis dias com o pai No hospital Agora de novo Com a Gabi Aí voltaram correndo Meu pai embarcou lá no carro Levaram lá Eu liguei lá pra clínica Na hora Aí quando ela chegou Liguei de novo Consegui falar diretamente Com o médico, né O médico examinando Ele falou Cheira, realmente Ela teve uma reação alérgica E eu vou baixar o hospital Vou fazê-la baixar o hospital hoje E dormir no hospital Eu vou monitorar ela até amanhã, né Aí eu fiquei Nossa, fiquei muito abalada hoje Ele disse assim Ah, calma Minha filha Não fique nervosa Porque ele é um senhorzinho da idade Sabe Não fique nervosa Que vai dar tudo certo Sabe, doutor Dinheiro a gente dá um jeito Mas cuida da minha filha Pelo amor de Deus Eu falei assim pra ele Pelo amor de Deus Faz tudo que tiver que fazer pra ela ali Pra ela ficar melhor, né Eu já fiquei nervosa Daí Tá bom, amor O William ficou nervoso também, né Domingo o pai passou mal Eu passei Fiquei super nervosa Aí hoje a Gabi, né A gente fica A gente tá longe, né Daí o que a gente decidiu Eu vou O William vai me deixar em casa Essa madrugada Com a agenda pra quinta-feira Amanhã ele vai botar Um monte de coisa no caminhão Que tá lá pra pôr Lá no Marques Lá em Garibaldi O caminhão vai tá lá Eu não vou estar Ele que vai estar Ele vai botar as coisas Que tem que botar no meu caminhão Que eu não tô conseguindo tempo, né Porque a nossa agenda Não era pra essa madrugada Era pra manhã de madrugada Pra quinta Daí ele vai estar lá com o caminhão Ó o cabecinho Figura Pera aí, amor Só um pouquinho Pera aí E aí eu vou Ficar com ela Essa madrugada no hospital A hora que chegar Vou acompanhar amanhã Ver o que que dá, né Aí depois tem a Saveiro em casa, né A Saveiro que fica lá em Farroupilha Tá lá na rua, né O William que veio com o caminhão Essa viagem E aí eu subo com a Saveiro Que nós precisamos de um carro também Na Farroupilha A gente não pode ficar pé Quando tá na Farroupilha Se não tem um carro lá A Belaveira é no sítio Daí tu fica lá Tu não tem um carro Nem pra ir no médico Nem pra ir comprar um X Pra nada, né Daí a gente vai fazer isso aí E, fé em Deus Minha pequenininha já deve estar bem Falei com ela agora a pouco Ela disse Mãe, eu tô bem melhor Fique tranquila Se Deus quiser Foi só alguma reação, né Que vai dar tudo certo Que ela vai poder fazer A cirurgiazinha dela A minha goidinha Tirar o pescoço Aqui o carocinho Do pescoço dela E viver com saúde, né gente Ela já parou a academia Mandou ela parar com tudo, né Academia Esforço físico E pegar pesado na alimentação Couve, feijão Baterraba, né Tudo que for necessário aí Tá bom, meus amor? Quando eu estiver com ela Eu dou notícia pra vocês, tá bom? Beijo no coração Tamo junto E não esquece Do like aí Pra ajudar o canal, sabe? Porque Eu sei que Às vezes é chato falar Ai, dá o like Não sei o que Os grandes canais sempre pedem Eu via os grandes canais pedindo Eu não entendi o porquê Mas é porque daí o YouTube Notifica, né Continua notificando E notifica outras pessoas E esse dinheiro que vem aqui É muito útil aí Pra toda aquela família Que tá lá em casa lá, sabe gente? Que só trabalhando Vocês veem a minha rotina aí Só trabalhando A gente hoje em dia Tá difícil de sobreviver Então Tudo que vinha honestamente É muito bem-vindo Pra família Que é grande Pra, né Pros sonhos dos filhos Garantir uma faculdade, né É pra isso que eu tô falando Muito bom Então vamos, amor Beijo no coração Beijo no coração